Da chatuba eu me apresento, eu cheguei e presentei pros meus mano Eu cheguei no bar do Bolinha, porque é o bonde dos muçulmanos Os moleques são chapa quente, eu não vou perder a linha Sidney que é meu fiel, e também o meu mano Bolinha Tem o Cássio, tem o MG, e com nós ninguém se mexe O Espeto tem o BR, o MK e meu mano PL SP também tá com nós, negrinho eu não vou mais embora E ae, Fiquei Júnior, e ae meu mano Viola O ritmo é brindão, vai até amanhã de manhã Esse é o bar do Bolinha, e ae meu mano Juan O bagulho é fita, doido? Coneção a todo instante Bebete, o Lourão, o Alam, meu mano Dante O ritmo é brindão, e aqui o papo é reto E ae meu mano Valver, o Braz e o Teteco O ritmo é sinistro, aqui é a noisa fera Na comissão de frente, Daniel meu mano Zeca Mas é o bondido Andaraí, é o bondido Andaraí Bondidos muçulmanos, tem você por aqui mano? Mas é o bondido Andaraí, é o bondido Andaraí Muçulmano é rei do sexo, e é chefe da orgia Se é pra falar de sexo, é o que nós faz todo dia Aqui no Andaraí, tranquilão é a noisa fera Esse é o bar do Bolinha, Daniel meu mano Zeca Olha que o ritmo sempre é brindão MC Max tá por aqui, MK e o FB No bondido Andaraí, o ritmo é flitão Neguinho flecha atenção Bondidos muçulmanos, os moleque é cachorrão É o bondido dia, o ritmo é brindão Neguinho eu não sou maluco A convite do DJ Pablo, a convite do DJ Júnior O ritmo é brindão Neguinho eu falo a verdade Deixa a turma e eu me apresento Sou eu mesmo, o MC Max É o bondido dos muçulmanos É o bondido dos muçulmanos É o bondido dos muçulmanos Eu sei que os muçulmanos é desse ritmo aqui Ele me chamou de cachorrão Me chamou de prostituto Amante fiel não precisa brigar É casa, é cachorrão É casa, é cachorrão É casa, é cachorrão Muito louco até o chão É casa, é cachorrão Boladão é cachorrão Eu continuo botando Aqui no Andaraí Boladão é muçulmano O ritmo é brindão Aí, essa aqui Só pra... Eu conheci agora o bondido do muçulmano agora E eu tô ligado que o Andaraí ama vocês, tá ligado? E por isso que eu mando assim, ó Mas eu vou te dar-lhe um papo Eu mando com muita esperança Ô muçulmano O Andara te ama Mano FP O Andara te ama Ô Daniel O Andara te ama Meu mano Zeca O Andara te ama O honro do Andaraí Os moleque vivem o drama Mano Bolinha O Andara te ama Ô DJ Pablo O Andara te ama Porque aqui no Andaraí Os moleque vivem o drama Mano Viola O Andara te ama Ô Mica O Andara te ama Ô DJ Júnior O Andara te ama Mano Julinho O Andara te ama Mas eu vou te dar-lhe um papo Eu mando como de esperança Ô muçulmanos O Andara te ama Eu mando como de d 일�o O Andara te ama Eu mando EN Andara te ama Eu mando como de esperança Mas eu mando como de esperança Eu mando counsel Eu mando controne Obrigado.